Eu tô tão nervosa, eu acabei de fazer um teste de farmácia, minha voz tá bem, né? Meu coração tá saindo pela boca, eu tô sentindo energia de 157. Eu tô mais calma, eu ainda tô contentei, mas eu tenho que contar agora, porque eu não consigo mais guardar sobre mim. Tá brincando com os cachorros. Vamos lá. Eu e Steve vamos ser um bebê. É isso aqui, eu acho que tá... Esse teste. Mais pro rosa. É. Pro rosa. Totalmente rosa. Tá bom, menino. Esse deu menino. A gente chegou à conclusão que é menina, né? Menina? Um pra menina. Porque só fez uma cavadinha assim, tipo, muito fina. Tá 8x7. Menina ganhou. Menino ganhou. Eu estava certa, então. Se sou menina ou menino, agora que eu entendi. Que linda, ela está grávida. Eu te amo. Eu vou te dar uma centenação. Um, dois, três, um, um. Menina, é uma menina! Escolher um nome pra um filho é uma responsabilidade muito grande. O nome é a primeira coisa com que a gente se apresenta pra outras pessoas. E é com esse nome que as pessoas vão chamar a gente. Vão nos identificar. E eu acho que a gente fez uma escolha muito boa. Tanto eu quanto o Steve. A gente está muito feliz com a nossa decisão de nome. Foi um nome que a gente decidiu até mesmo antes de eu engravidar. A gente conheceu uma bebezinha na igreja. Ela é a coisa mais fofa. Muito amorosa. Muito calminha. E teve um dia que eu fiquei com ela no colo por uma hora. E ela... Eu me encantei por ela. Eu me apaixonei por ela. E quando eu perguntei pra mãe dela qual era o nome, e ela me falou o nome, eu fiquei... Assim, nossa... Que nome perfeito pra ela, sabe? Que nome lindo, que nome suave. E quando a gente foi embora, a gente foi embora pra casa, a gente entrou no carro, o Steve olhou pra mim e falou... Quando a gente tiver uma filha, eu quero que tenha esse nome. E eu falei, tudo bem? Por mim, tudo bem? Porque é um nome lindo. E pra menino, engraçado, que pra menino a gente já não tinha um nome assim definido. Quando a gente descobriu, né, que a gente ia ter um bebê, a gente ficou muito na dúvida em relação ao nome de menino. Mas o nome de menina nunca foi uma dúvida. A gente já tinha muito certo que era esse nome que a gente queria. E, na verdade, é um nome de origem grega, né, que foi pro Brasil com influência francesa, mas eu não sei como ele chegou aqui nos Estados Unidos. Se foi a influência francesa, se foram os gregos mesmo que trouxeram pra cá. E é um nome fácil de falar em português. É um nome que tem um apelido muito bonito. E o nome é Melanie. Melanie. E tem vários apelidos pra Melanie. Mel, Melzinha, Mellow. E todos esses apelidos eu gosto muito. Então eu acho que isso também é importante. Porque por mais que você não queira que as pessoas chamem seus filhos pelo apelido, é uma coisa que vai acontecer. Então eu acho que tanto o nome Melanie quanto os derivados e os apelidos são muito bonitinhos. E eu lembro que você falou, eu quero chamar ela de meu pedacinho de mel, meu potinho de mel. E mel, em inglês é honey. Então ele quer chamar ela de honey. Que faz sentido, né? Porque é a tradução do apelido dela. Que pode ser mel. E a gente tá muito feliz com esse nome. A gente tá muito feliz por ser uma menina. Se fosse menina, se fosse menino também a gente ia ficar muito feliz. Mas como eu sentia que era menino e quando eu descobri que era menina, eu fiquei meio assim... Não, mas eu tenho certeza que é menino. Tá errado. É raro a cor desse papel. Mas depois que eu aceitei que era uma menina, eu entrei nesse mundo de menina, eu tô tão apaixonada, eu tô tão animada, sabe? E principalmente porque praticamente todas as minhas amigas tiveram meninos. Então eu acho que eu tava naquela vibe de menina. E eu sei que a gente tá muito, muito, muito feliz. A gente tava em conflito sobre o nome do meio, porque aqui nos Estados Unidos o comum, né? É ter dois nomes e um sobrenome. Então é o primeiro nome, o nome do meio e o sobrenome. Então a gente tava em dúvida entre Melanie Liz Hackett, que é o sobrenome do Steve. E que vai ser o meu último nome também. Eu ainda não troquei, mas vai ser o meu sobrenome. E Melanie Rose Hackett. Mas, no fundo, no fundo, eu queria que ela tivesse o nome da minha família. E o nome, principalmente, da minha avó. O sobrenome da minha avó, que faleceu. Que é Leal. Que é o meu segundo nome, digamos assim, né? Que é o meu primeiro sobrenome. E eu queria muito que os nossos filhos tivessem o meu sobrenome. Principalmente por causa da minha avó. E a gente tava num conflito. Porque ele falou, não, mas aqui não é assim. Não é comum ter dois sobrenomes. Não tem como a gente colocar o nome do meio igual pra todos os filhos. É estranho. Eu falei, não, mas eu quero. Eu quero levar o nome da minha família pros meus filhos, sabe? Eu quero que eles tenham o nome da minha família. E por mais que não seja comum aqui, pra mim é comum. No Brasil isso é comum. E aí a gente ficou conversando sobre isso por semanas. Até que ele finalmente falou, ok. A gente vai colocar o seu sobrenome como nome do meio em todos os nossos filhos. Porque a gente quer ter mais de um. Se Deus permitir. E tá decidido. Então agora a gente já tem um nome oficial. Que vai ser Melanie, Leal, Hackett. Então todos os nossos filhos vão ter o mesmo nome do meio. E vão ter o mesmo último nome, né? Só variando aí o primeiro nome. Que pra gente é... Super normal. Mas que pra ele foi difícil de aceitar. Porque não é comum pra eles. Por exemplo, o Steve chama Steve Christopher Hackett. Então sempre tem esse segundo nome. Como um nome comum, assim, né? Não é um nome composto. Tipo João Pedro, que é o meu irmão. Maria Eduarda. João Vitor. Pedro Henrique. Não, não é um nome composto. São dois nomes separados. Dois nomes independentes. Que um é um primeiro nome. O outro é o nome do meio. E aí vem o nome da família do pai. Sempre do pai. E aí a gente vai ter que se adaptar um pouquinho. E fazer um pouco da vontade dos dois. Colocar um primeiro nome que a gente gosta. O nome do meio. O meu sobrenome. E o último, o sobrenome do pai. Que é o sobrenome dele. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nome. Ninguém conseguiu acertar. Coloquei lá no Instagram pra vocês chutarem o nome. Ninguém conseguiu acertar. Acho que o mais próximo que vocês chegaram foi... Ahn... Me... Maggie. Maggie. Que também é um nome lindo. Amo Maggie. Mas ninguém chutou Melanie. Porque eu acho que não é um nome comum. Mas é um nome que a gente gosta muito. Que a gente escolheu com muito carinho. E eu espero que nossa filha goste muito do nome dela. Assim como eu gosto do meu. Que foi meu pai que escolheu. O significado do meu nome é aquela que nasceu para ser amada. E a minha avó fazia questão de me lembrar isso sempre. Sempre, sempre, sempre eu lembro da minha avó me falando que eu nasci para ser amada. E é muito... Muito especial para mim. Meu nome é muito especial para mim. E eu espero que o nome dela também seja tão especial para ela. E é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou não esquece de dar seu like aqui embaixo. E me conte o que você achou do nome que a gente escolheu. Um beijo e até o próximo vídeo.